O Clube de Mães do Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais promove nesta quarta-feira, depois de amanhã, um chá bingo beneficente. Será às duas e meia da tarde na Avenida JK 1792. A cartela custa R$ 30 e será vendida no local no dia do bingo. Mais informações pelo telefone 3324-3906. Quina, concurso 3806. Os números sorteados foram 13, 18, 29, 51 e 52. Loteria Federal, extração 4.977. Primeiro prêmio foi para bilhete 4.486. Este bilhete vale R$ 600 mil. Lotomania, concurso 1.561. Os números foram 05, 26, 30, 32, 36, 39, 51, 54, 56, 57, 61, 65, 68, 70, 76, 78, 85, 93, 97 e 98. Mega Sena, concurso 1.711. Os números sorteados foram 22, 26, 38, 39, 45 e 50.